E seu relacionamento com a Aruan Félix? Caralho, é verdade. Nossa, o Aruan, mano, muito tempo não... Ah, eu vi que ele postou, o São Paulo perdeu o Palmeiras, ele postou uma... Ele é São Paulino fanático, daí ele postou uma... O jogador do Pablo? Ou não? Aquele lance do Pablo? Não, eu não vou entrar ainda. O cara, desde quando eu saí do apartamento da Breckman pela primeira vez, né? Eu acho que ele ficou bem ressentido em relação àquilo. A gente já chegou a se encontrar algumas vezes depois... Eita, porra. A gente já chegou a se encontrar algumas vezes depois, lá nos Estados Unidos, mas eu senti um comportamento bem indiferente em relação a ele, tá ligado? Comigo. A gente sente, né, quando a pessoa tá tipo meio... É, quando a pessoa não tá feliz e tá no mesmo ambiente que a gente, tá ligado? Porém, quando eu voltei pro Brasil, agora voltei lá pra Londrina, no começo desse ano, a gente chegou a morar junto, eu tava muito focado em produzir, e eu tentava levar todo mundo ali da casa ali pra produzir também junto comigo. Ele deu uma animada e tal, ele tava mais feliz. Porém, eu cheguei a mudar meu comportamento por conta de outra pessoa, e ele não gostou muito disso, tá ligado? E o comportamento dele em relação a mim mudou também, tá ligado? No geral, eu acho que ele é um cara que leva muito as paradas pro coração. Tipo, se ele chegar a confiar em você, mas você dá um vacilo, ele vai ficar bem chateado, tá ligado? É isso mesmo, é normal, né? É, ele não é o tipo de pessoa que mudou fácil. É isso mesmo. É, sim, que também é normal, não tô falando que tá errado. Mas, no geral, eu acho que ele é uma pessoa legal. É um bom amigo, tá ligado? Eu quando passei por umas barras, ele me ajudou bastante, mano. Inclusive lá em Londrina. É nóis, Gordão, tamo junto. Mano, você viu esse momento que ele cortou a placa lá, velho? É nóis, irmão. Logo depois que ele... Ah, cara, foi a primeira vez que todo mundo tava morando com alguém, né? Pra mim foi muito difícil no começo. O moleque que morava com a mãe ali, pá, e morava com os amigos, sendo que tipo, eu não tinha nem contato com os amigos da escola, tá ligado? E aí eu quis sair de lá. Saí, na verdade, né? E aí na época que eu saí foi a época que ele cortou a placa, que ele começou a fazer os bagulhos e tudo mais. Então eu não cheguei a viver muito isso, não. Ah, você não tava morando na casa nessa época? Não, eu não tava. Quando ele cortou, uma semana depois eu fui embora. É isso mesmo. Achei da hora que ele pegou e falou assim, ah, ele leva bastante pro coração. Mano, eu levo mesmo. Porque, na moral, eu não sei quanto a vocês, mas tipo assim, por exemplo, sou amigo de um cara. Sou amigo do outro. Aí os dois brigam. Alguns, tipo assim, pegam e falam assim, vocês que se virem, não tô nem aí. Não, eu analiso tal, eu fico chateado, e porra. Óbvio que eu vou dizer. Mano, eu sou muito coração. Sou muito coração. Não tô errado não, mano. Tô errado de maneira nenhuma. Acho que o meu maior defeito, o meu maior defeito até hoje, foi levar muitas coisas pro coração. De verdade. Mas também é a minha maior qualidade. Porque não me arrependo de nada do que fiz. De verdade. De verdade. De verdade.